Olá, eu sou Flora Alves, diretamente do Mapa da Notícia. E a partir de agora, vocês vão acompanhar tudo o que aconteceu na nona Expo Palmeirópolis. Fique de olho! Estamos de volta com essa atração da noite, que é um talento, uma mulher incrível. Daiane Solo, é um prazer recebê-la no TalkNage. Muito obrigada, prazer é todo meu, né, de estar participando do aniversário da cidade. Todo ano aí, tamo junto, né, claro. É uma honra de estar participando aqui. Olha, pessoal, eu vi a apresentação dela e eu queria saber como você planejou o repertório que você cantou. Animou o público, todo mundo ficou assim, estagreado com isso. Conta pra gente como que você planejou o seu repertório. Eu planejei o repertório já tem um tempinho, né, que eu falei, não, não vou ter tecladíssimo, vou cantar playback. Aí, como eu vim selecionando as músicas já tem um tempinho, vendo qual música tá mais tocada por ali, assim, aí eu já falei, opa, essas aqui que eu vou cantar. Né, porque música no áudio. Tem música no áudio, tem música que não é, então a gente fica meio indeciso aí. Muitas opções também, né? Muitas opções, aí fica meio difícil pra gente analisar qual é a melhor pro público e pra gente cantar também, né. E conta pra gente como você sente em ter recebido esse convite da prefeitura de estar se apresentando aqui na Expo Fomerópolis. Grata, né, sou conterrânea daqui, né, claro, e grata, muito grata pelo prefeito Bartolomeu, né, por ter me convidado. Aliás, um abração aí pra ele, né, e claro, né, a primeira dama, eles são muito, umas pessoas muito boas, entraram em contato comigo, claro, a secretaria. E eu estou muito grata, sim, por ter participado. Não tô muito bem da RENIT, mas fiz o esforço aí pra fazer uma apresentação bem boa pra eles. Não só pra eles, né, mas pro público também. Pra todo mundo, na verdade, né. Conta pra gente um pouco da sua história, da sua carreira, como começou a sua trajetória na música, como que era a sua agenda, como tá indo tudo. Conta aí pro pessoal tal que nem isso. Olha, eu, na verdade, eu voltei a cantar, já tem pouco tempo, né, que eu voltei a cantar, tem uns dois anos, três anos que eu voltei a cantar. Porque casei, tive filhos, então tudo muda aí. Né, mas eu canto aqui desde os nove anos de idade, participo, né, do festivais, apresentações escolares. Então, desde os nove anos, eu venho aí nessa luta, meus tios, claro, né, me incentivou bastante a cantar. Então, até hoje, eu tô aí nessa luta aí a cantar. Meu, minha agenda tá aí ainda aberta, né, mas eu tenho festas marcadas, aniversários também, né, aniversários, reuniões familiares, né. Então, eu canto de tudo um pouquinho. Sertanejo, menos inglês, que eu ainda não estudei ainda. Mas vamos chegar lá. Então, se alguém quiser te contratar, como que entro em contato com você? Entro em contato aí com o meu número, né, claro. E também com os meus tios também, que eu moro aqui, minha família todas são daqui. Tá bom? Entro em contato aí também com a prefeitura, que a prefeitura também entra em contato comigo, né, claro. E tem o meu número, quer que eu faça o número? É 62, né, que eu sou, que eu tava em Goiânia, eu sou, é 62-986-02-3097. Daiane Solo. Essa foi Daiane Solo aqui no Talk Nejo. É sempre um prazer receber mulheres empoderadas, mulheres que estão investindo na música. Pra quem não sabe, esse é o intuito da Vânia, a nossa supervisora aqui, a nossa diretora do Talk Nejo. Mostrar o empoderamento feminino no meio da música, que é um ambiente dominado pelo masculino, né. Então, nós te agradecemos pela oportunidade de te entrevistar, pela oportunidade de te ver cantar. E também por esse talento incrível que você mostrou pra todo mundo aqui hoje. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada pelo carinho de todos, né. Pela compreensão aí, pela renite da cantora. E muito obrigada, eu que agradeço mesmo de coração. Obrigada.